Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais uma vez sejam muito bem-vindos, espero que os vinhos do Algarve cada vez sejam mais do vosso interesse, hoje vamos fazer um review de um mês de garrafas que já passaram por cá, vamos falar sobre 3, 6, 6 vinhos que estamos cá, alguns já falámos e hoje vamos dar aqui mais uma ênfase a eles, são 6 magníficos vinhos que eu acabei por beber, vou começar, ou não sei como é que vou começar, como é que eu hei de começar, bom, vamos começar pelo branco, estamos a falar de tida do francês, em odd louca, vinho branco bastante interessante, 2017, este vinho é elaborado com então vás, arinto e verdeiro, equilibrado, elegante e fino de aroma, pode acompanhar saladas, peixes, maricos, carnes, brancas e massas, acompanha muito bem, é muito aromático, é muito, muito fresco, é um vinho bastante interessante, agradável, no inverno consegue, agora nesta altura que tem-se conseguido apanhar os aromas mais intensos que ele tem, está aqui uma ótima colheita, um vinho de entrada deles, mas um vinho bastante interessante para branco, gostei bastante, quinta do francês, magnífico, vale a pena experimentar porque sinceramente, valor, qualidade, está aqui toda e vale a pena. Passamos para um cabrita, e este é um vinho tinto, um vinho tinto de 2014, bastante encorpado, bastante interessante, vale a pena, é um vinho regional do Algarve, cabrita tinto 2014, produzido na mais afamada região Algarvia, a partir das castas Araguenês, Tricadeira e Turiga Nacional, o cabrita tinto no aroma é quente e floral, com notas de fruta preta, na boca a entrada é densa, com taninos redondos e firmes, terminando com boa acidez e aromas de fruta vermelha de Tricadeira, acompanha carnes vermelhas e queijos regionais, temperatura de serviço de 16 graus, ou seja, temos aqui um vinho bastante interessante, vale a pena, muito intenso mesmo, mas também muito aromático, muito, muito floral, vale a pena porque sinceramente a fruta preta aqui está muito bem equilibrada, é um vinho bastante interessante, vale a pena, e quem já o provou, só tem a dizer bem, eu continuo a dizer que vale a pena beber os vinhos de Algarve e aqui com esta qualidade deste 14 de volume de álcool, vale a pena, é um vinho bastante interessante, acompanha muito bem com uma boa carne na portuguesa, e não só, ou seja, tem aqui estas castas bastante interessantes da Aragonesa, da Tricadeira e da Toriga Nacional, que são as nossas castas rainhas principalmente, por isso vale a pena, temos um vinho bastante interessante, Cabrita 2014, quem tiver a oportunidade, espero que prove, porque aqui está um vinho bastante estruturado, bastante interessante. Passamos de seguida para a Quinta da Malaca, a Quinta da Malaca com o Valde Parra 2016 e este sinceramente 14 de volume, elaborado pela enóloga Joana Maçanita, sinceramente está aqui um vinho bastante interessante, bastante aromático, intenso, mas sinceramente frutado ao mesmo tempo, ou seja, temos um vinho com todo o rigor que esta casa nos tem mostrado os seus vinhos ultimamente e este ano mais um ano vai ter aí coisas muito giras também. Vamos falar, Valde Parra Tinto 2016 é um vinho de lote, onde reina a casta Aragonesa e Castelão e Negramol, ou seja, está tudo dito, é um vinho bastante interessante, as últimas duas castas são de vinhas antigas, junto à costa do Algarve e com solos de areia. Este vinho apresenta uma cor violeta, concentrada e aromas de frutos pretos e chocolate. Na boca é robusta e cremosa, acompanha carnes condimentadas e comeros de tais. Este vinho pode ser servido a uma temperatura entre os 14 e os 16 graus. Não só carnes bem elaboradas, mas é assim, pratos fortes, se calhar acompanha belíssimamente, com queijo, com pasta grossa também acompanha muito bem, um vinho bastante interessante, vale a pena. Temos aqui 14 de volume, mas sinceramente, atenção que os vinhos algravios enganam pelo seu volume de álcool que eles têm. Valde Parra, quinta da Malaca, vale a pena, aconselho vivamente, porque sinceramente está muito bem estruturado, e sem mais um, das várias quintas que eu tenho passado e que tenho gostado, aqui está mais um bastante interessante. Vamos falar sobre este, sinceramente, este referia-se aqui ao encontro do Santa Clara com o Portimonense, não aconteceu a nossa vitória, mas pronto, ok, perdemos por 2-1, mas fora isso, é um vinho bastante interessante, vale a pena. Vinho regional Algarvio, é um vinho de 2015, estamos a falar de uma turiga nacional e um cirá, ou seja, tem os dois condimentos principais para ser um vinho muito bem bebido e acompanha muito bem com... Eu vou aqui dizer uma coisa que vocês vão ficar um bocadinho surpreendidos. Posso dizer que eu acompanhei com o marisco e fiquei surpreendido, porque sinceramente, normalmente eu digo que os brancos é com marisco e carnes brancas, os tintos é com carnes mais bem estruturadas, mais fortes, mas não, olha, sinceramente, este vinho acompanham-me muito bem. Estamos a falar de um vinho que ganhou o 5º concurso de vinhos nacionais em 2017, a medalha de bronze. Estamos a falar de um turiga nacional e um cirá, ou seja, temos a falar aqui de duas caixas magníficas neste vinho. Estamos a falar de 3,5 de volume, mas sinceramente, continuo a dizer, os vinhos Algarvio enganam, enganam e enganam. Mas pronto, isso será pão de pamangas futuramente. Um vinho bem estruturado, este vinho prevém das melhores uvas da Quinta Monte de Salíques, MDS, situado perto da Praia de Carveira, onde o clima tipicamente mediterrâneo e os solos argila ou calcáreos formam um excelente terroir. A partir das caixas turiga nacional, este irá onde este vinho de cor viva, macio, bem estruturado, com aromas de geleia e frutos silvestres, ideais para acompanhar pratos de raiz mediterrâneo. Ou seja, aqui o marisco também acaba por entrar nos pratos mediterrâneos e, sinceramente, aconselho vivamente. Este MDS está muito bem feito, está muito bem estruturado, com as duas caixas magníficas que eu gosto, que é a turiga nacional principalmente, e o cirá. O cirá aqui dá-lhe a firmeza, a qualidade, os taninos estão muito bem salientes na boca, ou seja, temos aqui um MDS magnífico. Vale a pena, quem tiver a oportunidade, está aqui mais um vinho bastante interessante. Turiga nacional, cirá MDS. Passamos agora a duas casas magníficas que eu gosto, e a duas monocastas. Estamos a falar de vinhos monocastas, João Clara e Pachá. Estamos a falar da monocasta, ou seja, a uva mais célebre do Algarve, a negra mol, e, sinceramente, esta negra mol, tanto o João Clara como o Pachá. O João Clara, para mim, está muito bem feito, bem estruturado, bem, os taninos notam-se, tem ali uma vivacidade, é um vinho bastante bem elaborado, ou seja, tem todos os pormenores para ser um vinho bem bebido e agradável e aproveitar com uma boa ocasião. O Pachá é outro vinho que está muito bem estruturado, bem elaborado, sendo duas monocastas, sinceramente, estamos aqui com dois vinhos magníficos. Este é um Pachá de 2017, este é um Pachá de 2015 e o porquê deste, se calhar, ser um bocadinho mais robusto, mais intenso, mais agradável, se calhar na boca, do que tanto o Pachá. Mas, sinceramente, aqui estão dois vinhos que aconselho vivamente, ou seja, qualquer destes seis rótulos que nós temos aqui, eu aconselho. Se calhar este branco um bocadinho mais para primavera e verão, embora acompanhe muito bem nesta altura do ano, é assim, essa lógica que os vinhos brancos é para o verão e os vinhos rosês é para o verão e os vinhos tinta é para o inverno, é uma falsa questão, é uma falsa questão, por isso eu aconselho vivamente todos. Negramol, sinceramente, o Pachá de 2017 é um vinho regional algarvio, 100% Negramol, aqui não foge a Negramol, acabou. Este vinho pretende mostrar um lado mais tradicional do Algarve, produzido de um vinho com uvas de uma pequena parcela da vinha, a partir da castas que mais nos representa. Vinho de cor de rubido, muito pouca intensidade, aroma complexo, com notas florais e rosa, cereja e ligeiro vegetal. Na boca é um vinho macio, leve e ligeiramente salgado, com sabor frutado, notas de cereja, final longo e ligeiramente caramelizado. Preveniente de esteja de 6 meses em barriga, ideal para acompanhar estupeta de atum, sardinha assada ou choquinhos com tinta. Aqui estão 3 variedades dos vinhos regionais e um vinho que tem barriga de 6 meses significa que é um vinho bem estruturado, um vinho com qualidade e um vinho que marca logo pelas características da barriga do Carvalho. Ou seja, aqui tem um vinho magnífico, mas este João Clara sinceramente surpreende. Este 2015, ou seja, 4 anos passados, sinceramente estamos a falar, não chega, mas pronto, praticamente 4 anos. Este João Clara Negra Molo era inevitável a casta de eleição de Joaquim João. Aqui podemos testemunhar o esplendor e a autenticidade da casta Negra Molo, sendo a mais tradicional do Algarve. As urvas fermentaram a temperaturas controladas, o vinho esteve em Colvaison por 15 dias e de seguida estejam em barricas neutras de Carvalho francês. De cor rubi leve, onde o aroma a ginja e groselha se misturam com notas de fico seco na boca, os tenintes são marcantes e muito elegantes. Sinceramente, se tiver que escolher, não posso escolher, escolho os dois. Ou seja, para duas ocasiões especiais, temos aqui dois vinhos especiais. Este João Clara já não há mais cá, este Pachá acho que ainda há mais um aqui. Este, sinceramente, tem todos os escondimentos para ser um ótimo vinho, um vinho de ganhar prémios, este vinho vai ganhar algum prémio brevemente, porque, sinceramente, está muito bem feito, a nível de Negra Mall, vinho regional, este vinho vai ganhar um prémio de certeza absoluta, porque, sinceramente, está bem elaborado, vale a pena. É um vinho com todas as características do Algarve. Sinceramente, aconselho vivemente seis. Temos aqui seis rótulos, seis casas completamente diferentes, desde Albufeira a Lagoa, ou seja, temos aqui seis características de vinhos completamente diferentes, mas todos iguais. Ou seja, os vinhos Algarveos têm uma característica, aquela característica de serem suaves, fáceis de beber, aromáticos, e aqui está uma panóplia de seis rótulos bastante interessantes. Se tiverem oportunidade, aqui está um vinho que eu aconselho vivemente. Seis casas bastante interessantes, estas casas estão a trabalhar muito bem, fora as outras que nós temos no Algarve, mas principalmente estes que eu tenho bebido ultimamente. João Clara, Pacha, MDS, Valdaparra, Odloca e o Cabrita, sinceramente, estamos a falar de seis vinhos bem elaborados, que vale a pena. Quem tiver a oportunidade, mais uma vez, aconselho a beber e só aí vocês vão tirar as dilações corretas dos vinhos Algarveos. Os vinhos Algarveos estão muito bem elaborados. Cada vez mais há uma forma de os fazer e destes produtores que estão a dar cartas e estão a precisar de extrapolear a sua quinta e vir cá para fora mostrar os seus produtos. Eu acredito que cada vez mais vocês vão ver que os vinhos Algarveos estão na moda e estão a fazer-se coisas muito boas. Aqui temos seis magníficos vinhos e que eu aconselho vivamente porque, sinceramente, não há outra forma de os dizer que eles são bons. São colheitas pequenas e o Algarve peca, se calhar, por isso, porque não consegue fazer em grandes quantidades. Ou seja, nós temos produtores que fazem coisas muito pequenas, mas coisas muito boas, muito, 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 muito boas. Os nossos produtores Algarveos estão a trabalhar muito bem as barricas, os vinhos estão a sair muito bem elaborados. Ou seja, aqui estão seis magníficos vinhos que eu aconselho mais uma vez a que vocês possam uma vez desfrutar. Há vários supermercados, supermercados, ou as quintas, propriamente as quintas a visitar, que têm estes vinhos e que eu aconselho vivamente. Foi o vídeo de hoje. Subscrevam o canal e aguardem os próximos vídeos. Espero que tenham gostado deste mini-vídeo e que seja o prestágio de um ano magnífico dos vinhos Algarveos. Eu hoje fico por aqui. Espero que vocês desse lado continuem a assistir aos nossos vídeos e que se preparem para as novas coisas que vêm aí. Vem muita coisa nova. Subscrevam o canal mais uma vez e aguardem os novos vídeos. Obrigado.